É, isso mostra duas coisas. Primeiro, uma certa retórica demagógica dos democratas que, quando sentam, de fato, na cadeirinha lá no Salão Oval, precisam mudar a postura. Então, vamos lembrar que a primeira viagem internacional da Kamala Harris, na Guatemala, foi para falar, não tentem entrar lá. Teve um surto de tentativa de imigrantes ilegais no começo do governo, porque o discurso deles era todo mais leniente. Então, falaram, opa, agora liberou a geral. Aumentou quase um terço. Tiveram muitas retenções, aquelas prisões que, na época do Trump, eram chamadas de jaula humanas. E a Kamala Harris fez esse discurso. Agora, vamos ser realistas. Os Estados Unidos não podem abrir as fronteiras para todo o lugar do mundo que tem problema político. Se ele virar asilo político de todos os países problemáticos, é óbvio que implode os Estados Unidos. Então, tem que ter algum critério. Infelizmente, isso é uma coisa que o realismo se impõe em relação ao romantismo. Até a empatia natural que qualquer pessoa, numa situação dessas, fala, pô, tem que receber todo mundo. Mas, tá, então por que o cubano e não os venezuelanos? E por que não na África, que tem um monte de Estado fracassado? E aí o Haiti e os países islâmicos. Então, assim, óbvio que não dá. Não dá, né? Isso é uma bandeira, inclusive, sensacionalista dos democratas, que tem interesse em não liberar geral, mas em afrouxar, porque eles acham que essas pessoas serão eleitores democratas. Tanto que agora, tá tendo uma discussão agora nos Estados Unidos, que é bizarra, né? Porque o governo Biden e os democratas estão acusando de elitismo e racismo àqueles que estão propondo mudanças nas leis eleitorais para, atenção, exigir uma carteira de identidade na hora do voto. Você, pra entrar numa empresa aérea, num voo, precisa mostrar identidade. Num banco, pra fazer qualquer transação, identidade. E por aí vai. Mas não pode exigir de um eleitor. E eles chamam isso de preconceito racial. O que, pra mim, tá incutindo ali o preconceito deles. Estão dizendo, então, que os negros não podem ter uma identidade. Por quê? Então, na verdade, eles querem um sistema bagunçado. Então, esse tipo de caos, ele interessa aos democratas, mas tem limite. Quando eles estão no poder, eles precisam tentar controlar, porque senão, lascou. Então, vamos lembrar que foi o governo Obama que acabou com a lei do pé... Eu nunca lembro se é o pé seco ou o pé molhado, mas é porque pisou em solo americano e tá com a cidadania garantida. Foi o Obama que retirou isso. Num pacote de acenos de pai pra filho em relação à ditadura cubana. Quem não lembra daquela cena constrangedora do Raul Castro levantando o braço do Obama e o Obama com a mão solta, com a mão frouxa. Foi uma cena muito marcante, porque os democratas, via de regra, têm essa ilusão, meio de jardim de infância, de que se você der dinheiro e fizer carinho, todo mundo vai ficar bonzinho, porque eles acham que tudo é um problema material, socioeconômico. Pra quem só tem um martelo, tudo parece prego e talvez seja um caso de projeção. Por eles serem muito materialistas, eles desprezam qualquer valor ideológico. Eles acham que o Osama Bin Laden não deveria existir, pela lógica deles. Por que um cara que é herdeiro de centenas de milhões de dólares vai promover um ataque daqueles e depois fugir nas montanhas do Afeganistão? Então eles não conseguem entender o que é alguém movido por ideologia, por crença. Então eles acham que se você der dinheiro pro Irã, o Irã não vai procurar uma arma nuclear. Se você der dinheiro pra Cuba, o regime vai se abrir. E com essa mentalidade, a política externa democrata sempre foi muito frouxa e qualquer pessoa realista entende que quando o xerife, que os Estados Unidos são o xerife do mundo, quando o xerife cochila, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Então, assim, a questão imigratória é delicada, não há solução fácil. Cuba tem 11 milhões de habitantes. Quantos querem fugir de lá? Todo mundo, à exceção da nomenclatura, da casta no poder. Então, assim, não dá pra absorver. E é por isso que, dentro da mentalidade republicana americana, surgiu o neoconservadorismo, que é uma doutrina que merece muitas críticas, porque não deu tão certo, mas é de exportar a democracia por meio das armas. Os militares americanos levarem a democracia pro mundo. Tem um livro muito influente aqui, chamado The Case for Democracy, do Nathan Sharansky, que era exatamente isso, o apelo dele. Então, ele achava que tinha que ter uma pressão militar americana pra esses países fracassados abandonarem esses estados totalitários e caírem na democracia. Bom, Primavera Árabe, Cuba e muitas experiências depois mostraram que o buraco é mais embaixo. A coisa não é tão simples. Tchau. Obrigado.